Pessoal, olha o golpe vindo aí, hein? O deputado lá do PDT, o Félix Mendonça Jr., quer aprovar uma lei exigindo passaporte de vacinação para votar, meu amigo. É isso daí, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Arauto da Liberdade, Yves Fryer e Pideru usa gorro de Natal nos vídeos desse mês. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o deputado aqui está colocando um projeto polêmico, no mínimo, né? Vocês sabem, passaporte de vacina é uma coisa que aqui no Brasil está sendo exigido num monte de lugar para ir no cinema, para ir no teatro. Aqui no Rio queriam até botar para usar, quem usa táxi tinha que ter passaporte de vacina. Felizmente, depois voltaram atrás nisso daí. Mas estão exigindo num monte de lugar esse troço. É uma coisa totalmente inútil, vocês sabem, porque o pessoal vacinado também pode pegar a doença, também pode transmitir a doença. Então, no final das contas, isso não resolve nada de nada, né? É só mais uma ação absurdamente ditatorial dos governos contra os indivíduos. Mas, enfim, colou esse papo, né? O pessoal que se vacinou acha que isso daí faz alguma diferença. Então, pronto. Agora, esse aqui é o risco. Por quê? O que acontece? Bolsonaro sempre foi contrário ao passaporte de vacina, né? Inclusive, nesse momento, com a Omicron, né? Coisa e tal, porque o pessoal queria exigir passaporte de vacina de quem chega do exterior, coisa e tal. Uma besteira sem tamanho. Até hoje, todas as pessoas que têm Omicron no Brasil são vacinadas. Todas foram vacinadas. Então, qual o sentido de exigir um passaporte de vacina se o pessoal vacinado é quem tá trazendo a coisa pra cá? Ia continuar entrando do mesmo jeito. As pessoas que estão com Omicron aqui no Brasil continuariam do mesmo jeito. Mesmo a proibição de voos da África do Sul, de alguns países da África, é um negócio que não faz sentido nenhum. Na Inglaterra já tem 135 pessoas com Omicron. Na Europa já tem vários países com Omicron. Aliás, inclusive, alguns que dizem que tá mais antigo do que na África. A Islândia já tem casos de transmissão dentro do país de Omicron. E aí, vai proibir esse pessoal todo? Que lógica tem isso, né? No final das contas, é uma besteira. Já tem Omicron aqui no Brasil, já tem um monte de gente com Omicron aqui. Todo mundo vacinado, pelo visto. Mas, enfim, o ponto aqui é esse. O Bolsonaro é contra o passaporte de vacina. Muitas das pessoas que apoiam o Bolsonaro são contra esse negócio. Não se vacinaram algumas delas. E olha só como é que pode ser esse negócio daí, né? Uma lei... A lei é simples. Essa lei altera a lei 9.504, que é o código eleitoral, né? E cria um artigo 80A. Os eleitores deverão apresentar comprovante que ateste imunização contra patologias declaradas e classificadas na condição epidêmica ou pandêmica, para que possam acessar a sessão eleitoral. Ou seja, em última análise, passa a exigir o passaporte de vacina para poder votar nas eleições, né? A justificativa, lógico, é que não. É uma questão de saúde, não sei o que lá, que você pode transmitir a doença. Lógica não tem nenhuma nisso daí. Como eu falei, porque o vacinado também transmite a doença exatamente da mesma forma que o não vacinado. Então, não faz diferença nisso daí. E outra coisa. Esse tipo de lei, teoricamente, é inconstitucional, porque é proibido você mexer na legislação eleitoral a menos de um ano da eleição. Ou seja, essa lei aqui poderia valer para 2024, mas não para 2022, porque a gente... Porque, lembra, isso aqui foi proposto, tá? Ele acabou de propor essa lei, ainda não foi votada em nenhuma comissão, não avançou na Câmara, não teve nada ainda, tá? Mas, no final das contas, vamos supor que isso passe muito rápido, que passe agora, que seja aprovada hoje como lei, Bolsonaro sancione essa lei. Vamos supor tudo isso. Em tese, não poderia ser aplicada para a eleição do ano que vem, porque existe a vedação constitucional de regras a menos de um ano da eleição. Mas, mas, lembra que o STF é a grande oposição hoje em dia. E quem decide se uma lei é inconstitucional ou não é o STF. Ou seja, é óbvio que é inconstitucional se essa lei passasse. Eu acho que ela nem vai passar, tá? Não é interesse dos deputados que ela passe, porque isso daí vai criar um caos enorme, vai ser uma coisa muito complicada. Os deputados querem que as pessoas vão votar. Esse negócio de voto obrigatório no Brasil parece que não faz diferença. Mas faz. Tem muita gente que vai votar para não ter que pagar a multa de 3 reais, que é a multa de quem não vota. Portanto, mesmo os deputados não querem esse tipo de coisa, porque significa menos votos no final das contas, mas é aquela coisa, né? Vamos supor que passe. Eu acho que não vai passar, mas vamos supor que passe. Se cair no STF para o STF decidir se isso aí é constitucional ou não, o que vocês acham? É claramente inconstitucional, tá? Porque é uma lei que muda os critérios de quem pode votar a um ano de eleição. Isso mexe na eleição. Isso é uma coisa que é inconstitucional. Tá taxativo isso na Constituição, que não pode ter mudança na eleição a menos de um ano da eleição, justamente porque você tinha isso. Por exemplo, na época da ditadura militar, o pessoal inventava a lei em cima da hora para mudar o pleito, para atrapalhar a coisa toda, e aí dificultava a oposição sempre, né? Na época era uma ditadura e coisa e tal. Então, lei Falcão, quem não lembra dessa história? Uma confusão danada. Mas, no final das contas, lei Falcão, para quem não sabe, é o seguinte, é que você tinha que votar em toda a cédula do mesmo partido. Você podia votar em qualquer candidato que você quisesse, mas se você votasse num candidato de um partido, numa cargo, e candidato de outro partido em outro cargo, o seu voto era anulado. E isso foi uma jogada do governo, na época os militares, para evitar que a oposição ganhasse, porque ele imaginava que o pessoal que apoiava o governo era mais intelectual e ia entender o recado, é fácil, é só votar todo mundo no mesmo partido. Eles imaginavam que o pessoal da oposição não iria entender esse negócio e acabava votando conforme achasse melhor. E aí acabavam votando, eram seis cargos, que era a primeira eleição democrática aqui no Brasil, aí tinha deputado, senador, não sei o que lá, não sei o que lá, governador, e aí eles esperavam que errasse isso daí, não era para presidente ainda, era para governador só. Eles esperavam que o populacho errasse e com isso o governo continuasse dominando vários estados, não foi isso que aconteceu. Na época o governo perdeu o Rio de Janeiro, por exemplo, o Brizola, foi uma coisa, enfim, mas fizeram essas mudanças em cima da hora, querendo evitar esse tipo de coisa, mudaram na Constituição, um ano antes da eleição, depois de outubro de um ano, você não pode ter mais nenhuma mudança na forma da eleição. Então isso daqui, em tese, é inconstitucional, mas como eu disse, quem julga o que é inconstitucional ou não é o STF. E para o STF falar, ah não, é um direito eleitoral, mas dada a questão sanitária, o direito de segurança, o princípio da segurança, da primazia do público, não sei o que lá, aqueles blá-blá-blá da hermenêutica pentadimensional do STF que eles usam para esquerdar à vontade, eles vão lá, vão dizer que não, que é constitucional esse troço, não duvido nada. Mas eu acho que não passa não, tá gente, eu acho que não passa pelo Congresso, nem pelo STF não, acho que o STF, se chegasse no STF, passava, mas no Congresso não deve passar esse troço, então é isso aí. é uma iniciativa preocupante, mas não vai para frente não. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.